Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com a gente trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje galera, vou trazendo aqui esse é o que eu chamo novamente né Que é chamado Undertale né galera Que vocês que querem mais trazer mais episódios desse jogo né Undertale né, faz um mês né, quando eu faço episódios desse jogo né Que é um jogo de RPG de Xota e tal, muito bom aí né Que as pessoas jogam aí e tal, muito bom né Foi criado pra tudo, é Fox né, o criado desse jogo né Que ele já fez um cara de Hacks né, de outros jogos e tal né Foi esse criador que criou esse vídeo aqui que é chamado Undertale Que esse jogo aqui tá na sua frente aqui agora né Bom galera, um tempos atrás aí né, eu fiz o episódio 1 né Foi no celular né galera, tá né Nesse celular aqui né, eu já zeri o modo pacifísica né Tava zerado o modo genocida, tava na batalha do Dainy né Porque ela é muito difícil de se enfrentar né Porque jogou um bocado de lança lá, um bocado de bagulho inteiro lá né Bom galera, o modo que eu vou fazer agora, eu vou tentar zerar no modo pacifísica né Se eu zerar aqui agora né, eu zerar aqui agora né, vai demorar né Se eu zerar, se eu completar logo o modo pacifísica, eu faço o modo neutro né Na verdade eu posso falar muito alto aqui né, porque já é 11h39 né E tal, minha mãe deve tá dormindo, minha mãe tá dormindo aqui e tal né Tal né Então, vamos que continuar aqui, a gente vai fazer modo pacifísica né Porque o modo que eu fiz né, alterou algumas coisas aqui né Porque né, já lembra algumas coisas né e tal, muito mais O nome que eu botei foi Alexi Bofo, galera tá né Então, vamos direto pro modo pacifísica né Que é do bem e neutro, que é sei lá, do jogo mesmo e genocida né Então, vamos lá Trim, sei que lá, dizendo aqui né galera Olá, aqui é Toriel Você não deixou a sala, deixou? Ah, algumas guimbas em frente que eu... Ah, que aí... Porra, peraí Que eu ainda preciso explorar Seria perigoso tentar resolvi-lo sozinha Seja boa, ok? Vamos lá, queria que a deus desligou aqui Aqui tem um Frogett né, o que é inimigo né Que te encontrou né, na primeira fase né Que é o inimigo comum né, do Desuína né, do Undertale né E tal né Na em frente a gente vai encontrar o Undertale ó Te encontrar uma batalha contra o inimigo aqui E parece o Rizzon se aproxima manciamente E a gente vai dizer que mesmo vai ser uma pacifísica né A gente não vai matar ninguém, a gente aperta aqui ó A gente vai agir aqui A gente aperta aqui, consolar No meio da primeira palavra O Izum né, sei lá, o Izum Começa a chorar e foge Aí ele foge né, a gente venceu, ganhou nada né Porque né, eu poupo ele né Tipo isso aí Habit, Habit Com licença, humano Eu tenho alguns conselhos para você Sobre lutar contra os monstros Se você agir de certo modo Ou lutar até quase derrotá-los Ele não pode querer mais lutar Se o monstro não quiser mais lutar com você Por favor Tenha piedade, humano Habit Esse frogat aqui né Quando você vai batalhar com ele né Ou você mata ele Se você mata ele não aparece aqui né Porque ele é Né Porque você Porque ele sabe que você Que mesmo poupou ele, sei lá né Né E já marca logo o checkpoint Porque tá Né Contar jogo com o sonho amante Passar a capacidade tutorial né E tal Né Mas coloca o checkpoint aqui né Caso se né Se ele não Marcar o checkpoint aqui Aí vai ter que passar tudo de novo né É uma coisa muito ruim Brincar sobre as forças Forças Porra Muito bom Muito bom Brincar sobre as forças Quebradiças Tinhas de determinação HP recuperado completamente Salva aqui E ativa aqui em cima Pegar os docinhos né Tá escrito Peguem um Pegar doce Sim Você pegou mais um doce Pressiona C Para abrir seu menu Que é isso aqui ó O agra Se quiser baixar o Detail né Comando Funcionando Que é isso aqui ó Quando você apertar ó Tá vendo Funcionando Justamente aqui Só você baixar na descrição Aí tal Se nada Se vira Se nada né Tal Recomendado Esse doloide né Não tem nada Só você baixar de boa E começar a ficar jogando aí Tá De bozinha né Na boa Vou pegar aqui né Pega 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 Que bosta Peguem um Pegar mais um doce Você pegou mais doce Que Desprezível Peguem um Pegar um doce Você pega outro doce Você se sente Como a discórdia da terra Peguem um Pegar um doce Você pegou muito doce Rápido demais E os doces caem no chão Pô Muito louco A gente vai descer aqui né Peraí de salvar aqui novamente Aplicar Forçar pra hoje Gente Depilhação Sei lá né Aperta aqui Ah Já veio um monstro Pra derrotar aqui Frogat pulou Mais perto Vou apertar aqui Vou botar aqui Ameaçado Porque Ah Você está meio ensado Treme Treme Eu acho que tem que Desviarzinho aqui né Pronto Opa Ele aqui Não quer mais lutar Só aperta aqui É Você ganhou dois Oxe Ganhei dois de ouro ali Acho que eu amassei Sei lá mano Não entendi nada Então vamos Ok né Então vamos Passar aqui Ah É a Vitoria ligando aqui Olá Aqui é Toriel Sem nenhuma razão Peraí Sem razão em particular Qual você prefere Canela ou caramelo Espere Não me diga É de canela É porque Já sei o modo Pra ser física É vulgaria É por isso que Ele está falando aqui né Não vou botar aqui não Oh Entendo Bem Obrigado Adeus por enquanto Então vamos passar aqui Ah não Ah não É Olá Olá Aqui é Toriel Você não odeia canela? Odeia? Eu sei que Qual é essa preferência Mas Você torceria O Nézio 5 Tracestos Do seu prato Certo Certo Eu entendo A propósito Obrigado Para ser paciente Bate porra Aqui a terra Terra Porra Muito louco Pula mais perto Esse aqui lá Vou botar aqui Elogiar Para não ficar muito Triste Nézio 5 Triste Fica envergonhado Rabbit Eu gosto de vir aqui Na boa Tomei dano ali Mas ok né Frog Parece Relutante Tá com você Tá com você Opa Aqui Pronto Isso aí Trim Alô Você não tem razão Alergia Tem? Hã? Porque eu estou perguntando Por nada Por nada mesmo Ai 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 Pô Negórdia Deixa eu passar por aqui Passar por aqui Né É Tempo descer Ah não Aqui Mendes Ah é Mais um monstro Né Um par de frogs Por nessa direção Ah Vou logo fugir Logo Deixa eu ver aqui Acho que é aqui Descer aqui E pronto Aí Ah Mais um monstro Não Tchau Tchau Pronto Deixa eu começar Esporrando As pedras aqui Aperta Lupa Aqui Pronto Calma lá Parceiro Quem disse que você Pode ir me empurrando Sair Me empurrando Por aí Hã? Então você está Me pedindo Para mexer Ok Só Para você Docinho Hã? Você quer Que eu Mexa Mais um pouco Certinho Que tal assim Oxe Hã? Essa foi De ser Errada Ok Acho que Entendi Ó Ele ia fazer O troll Se você Vê Aqui Se você For Jogar Tomar Cuidado Porque se você Passar Para lá Você Já era Já era Tem que fazer 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 Isso Aqui Ó Tá vendo Galera Ai 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 Pedra Que pedrinha Né Hã? Você queria Que eu Eu Ficasse Ali Você Tá Me Fazendo Esticar As Pernas Pronto Agora eu tinha Entrou lá Mais nada É só Para sair De boa Aqui Tem aquela Parte Do ratinho Sabe Que um Rato Um dia Pode sair De a sua Toca E pegar O queijo Isso Te enche Determinação Aqui Tem um Queijinho Né Esse Queijo Tá Aqui Há um Bom Tempo Está Cuidado Na Misa Deixa eu Ver Aqui Ah Só Acazoadinha Né E aqui Te encontra O Nasta Blank Né O Primeiro Chefão Aí Né Primeiro Boss Né E Se Foi Esse Fatal Continua Falando Z Em voz Alta Feijão Dormir Movendo A força Vamos lá A gente vai Contra o Boss Né Canasta Blank Aí Vem Canasta Blank Aperta Aqui Agir Aperta Bota Aqui Animar Vamos lá Você encara Canasta Blank Com Sorriso Paciente A gente Tem que Começar Desviar Do Choro Dele Né Ácido Né Pronto Aqui Animar Você contou uma piadinha para Nesta Blank Hihi Realmente não estou afim agora Desculpe Animar parece ter melhorado um home mode Nesta Blank novamente Nesta Blank quer lhe mostrar algo Me deixe me tentar Eu chamo isso de Chique Você gostou Peraí Nesta Blank espera avitar a mente e sua resposta Animar Oh Poxa Eu novamente venho para a Isolina porque não tem ninguém por perto Mas hoje eu conheci alguém legal Eu estou falando demais de novo Eu vou sair do meu Do seu caminho Agora deixa eu vir para cá Acho que tem alguma coisa Ah não É da teia né É deixa eu ir lá só mostrar para vocês né galera Confeitei a ir da aranha Todos os proventos vão para a aranha de verdade E aqui tem para você guardar seus Né Seus ouro né Na boa Mas não vou guardar nada né E aqui tem uns frogates né Que também Né Fala também né Conhecido também outras coisas Você perdeu Confeitaria da aranha Para para baixo e de direita Venha comer comida feita por aranhas Para aranhas e de aranhas Habit Habit Ah Hã Meu amigo nunca me escuta Sempre que converso ele Pula meu jogo apertando o X Né Que é isso que está apertando aqui Isso mesmo Apertando o X Bem Pelo menos você me escuta Habit Habit Ouvi dizer que se você usar F4 Faz você ter uma tela chia né Porque Esse jogo né galera Foi criado no computador né Por isso que eu estou jogando na droga Porque né Estou usando um negócio para jogar É tipo um gamepad né E o jogo né Porque já foi PC né Provavelmente né Tá A pessoa está falando que é F4 Essas coisas né Mas o que F4 Significa 4 Frogs Eu vi no máximo 3 sapas nessa sala Isso é preocupante No mínimo Habit 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 Eu vi dizer que você é bem Piedoso Para um humano Certamente você já sabe O que um monstro Peraí Certamente que você já sabe Que um monstro Usa o nome amarelo Quando ele está Pode ser poupado O que você acha disso Muito útil É de fácil Meio útil Lembre-se Poupar é uma pena Se dizer que você não vai lutar Talvez um dia Você terá que poupar alguém Mesmo que no sessão Mestreva Amarelo Pronto Trim Sei lá né O que eu falei né Alô Eu acabei de perceber Que já faz o tempo Desde que eu limpo por aqui Então eu não esperava A culpa é tão cedo Provavelmente Há um monte de coisa Jogada por ali E ali Você pode pegá-las Mas não carrega Não carrega mais Do que precisa Algum dia você pode Ver algo que eu realmente gosto Você vai querer Ter espaço Nos seus bolsos Para isso Clique A gente quer encontrar Uma amostra né A gente aperta aqui Poupar Hum Chá 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 Aí começa a dar Os dançarinhos dele né Não liga a página Mais nada Tô perto Poupar Porque se fingir Não vai deixar fugir né Claro né Aqui tem Embaixo Tem uma nasta blanca Lá lá embaixo Só que Ele levou A gente tava Lá do lado né Vou pegar o interruptor Nasta blanca Tá lá embaixo Ah escapei Pronto Só pra mostrar pra vocês Eu vou mostrar O nasta blanca Aqui Onde ele tá Ele aqui galera Eu caí em um buraco Agora eu não consigo subir Continuo isso em mim Espere Fantasma pode voar Não pode O Pronto A gente liberou a passagem ali Na boa né galera Agora ativo Ah não Tem que passar direto aqui Que tá tudo aberto né Isso aqui é um puzzle né Ai ai Vou ficar pra aqui né O banquete Tá lugulado né E aqui tem um Pera aí Tem um O que mesmo Tem um botão aqui ó É Apertar assim Você escuta um clique Ai ai Vamos Você sai aqui E aqui A gente pede Esse botão É um Botão Apertar assim Escuta um clique Então vamos lá E aqui tem Mais um botão É um botão Apertar Sim Você escuta um clique Ai ai Tudo era pra esse monstro Céu dos pais E aqui a gente encontra né Um lugarzinho né Só que se passar por direto Porque a gente pode Usar umas armazinhas Rabit Rabit Cá entre nós Eu vi a Toriel Sali dali Agora Há pouco Ela estava carregando Algumas compras Eu não perguntei Para o que Ela Ela era Ela é É meio que Imidimitante É Imidimitante Rabit E aqui Tem uma faquinha Aqui né Você encontra Uma faca de brinquedo Eu vou Usar aqui né Você calma É Não vou para o modo Mas eu não sei Da né Eu vou para o modo Pacifisco Que é do bem Mas eu vou usar Nem você né E aqui a gente encontra A Toriel né Ô céus Isso demorou Mais do que eu esperava E ali Ela está ligando E encontrou você Como você chegou aqui Minha pequena Está ferida Nenhum arranhão Impressionante Contudo Ele não deveria ter E deixado sozinha Por tanto tempo Foi irresponsável Tentar se prender De esta maneira Bem É acho que é Bem Eu suponho que Que não posso mais Esconder isso de você Venha Pequena Pequena Agora te sai aqui E tal Para a casa dela Né A Toriel Vem uma cara Tão fofa E arrumada Nas unidas Te dá A determinação Sentiu um cheiro? Surpresa É uma tota De caramelo E canela Eu pensei que Deveria celebrar Sua chegada Eu quero que você Se sente bem Vivendo aqui Então deixarei Que a tota Lesma Para outra noite Aqui E tem outra Para você A gente vai Seguir ela Aqui 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 está Um quarto Apenas Espero que goste Vai dar um carinho A cabela física E tal Ah Algo queimando Sinta-se em casa E aqui A gente vai explorar E tal Quem não conhece Aqui tem a Quarta Doutoriel E tal E onde é Doutoriel Eu leia A passagem circulada Você lê A passagem Por que o esqueleto Queria um amigo Porque estava Só o ossinho Um rastro da paz Estava preto de piada Do meu calibre Ah É um capítulo De fato E mais Tinto Tinture Sei lá Tinture Das plantas E aqui A gente vai pra cá É uma Encicopletia De planta subterrânea Você abre no meio Japa É um grupo Das plantas Do planto Com açule E Vagem marro E cilindicas Conhecida Mais popularmente Como Sostinha d'água E finalmente É maior Que a cama De casal Você espia Por dentro Escândalo É luz Escândalo Sei lá É uma gaveta De meia Relatorial A gente Vem pra cá E aqui Tem o quarto Né Quarto Tem reforma Né Que esse quarto Aqui eu não vou falar Né Se não pode Dar aí Spoiler Né É sei lá Aqui É você Ah Ele espio Né É Esse Eu já jogando E tem Ó Né Mas eu não vou falar Né Porque Né Né Eu falo sobre dele Também Né Sei que lá Mas É É uma caixa De sapato De uma criança E uma Para Para Idade De tamanho Ah Pra fechar a luz E apagar Né É uma porta Retrato vazio Estava mente Emporeada Aqui é também A cama Olha esses Brinquedos legais Eles não te Interessam Né Um pouco Já te Deita aqui Vai te Deitar um pouquinho Né Galera Tá Né E aqui Ela te Dá uma Torta Para Dá uma Torta Para A gente Sobtei A fatia De Carameiro Eu sei Que lá Que ela Falou Ali Né Já de pé Pera Que eu vejo Eu quero que você saiba O quanto eu estou feliz De ter alguém Aqui Há tanto livro Que eu quero compartilhar Eu quero te mostrar Meu carro favorito Para caçar insetos Eu também preparei um currículo Para a sua educação Isso pode ser uma surpresa Para você Para você Quer dizer Mas eu sempre quis ser professora Na verdade Talvez Talvez Né Isso não seja tão Surpreendente Assim Contudo Eu estou feliz De você De você Porra Toda hora de morrer Eu estou Estou feliz De você Vivendo aqui Ah Você queria Alguma coisa Eu vou até ler devagar Para não me aborrecer Vou gritar Sempre eu vou rir Só algumas coisas Né É Porque se fosse Sozinho Eu não olharia rapidão Né Mas Estou gravando É assim O que era Quando Irei Para casa Per perdão Esta Esta É Sua casa Agora 1 Você gostaria De ouvir Sobre Este livro Que estou lendo É chamado 72 Usos Para Caracol E lesma Que tal Como Sair Das ruínas 1 Que tal Um Exercitante Fala Sobre lesma Você sabia Que as lesmas São Péssimas Em Amarrar Os sapatos Interessante Como Sair Das ruínas Então É Então Não Eu tenho Que fazer Um algo Ficar aqui Aí Vai ter Que ir Lá Né Tá Mesmo Jeito Né Vai ter Que descer Ah Também Mostra Para vocês Aqui Galera Né Só que Vocês Não Viu Né A gente Vai Espor Aqui Na Boa Por Alguma Razão É uma Baja Chocolate De Maca Na Geladeira É Um Pouco De Pelo Branco Abril Ralo É O tamanho Da Torta De Intimida Demais Para Comer Peraí Também Aqui O fogão Está Impercável Torta Deve Usar Magia De Fogo Em Vez Dele É Que A gente Desce Né Sei Lá Que É Bom Descer Logo Né Galera É Bom Que O Vídeo Não Ficar Muito Longo Né Né Galera Tal Né Então A gente É Para Batalhar Aqui Contra A Toriel Né Deixa Saber Como Retornar Para Casa Né E Então Enfrente Está O Fim Das Minas Uma Saída De Mão Única Para O Reste Do Subsolo Eu Irei Destruir Ninguém Jamais Poderá Sair Novamente Agora Seja Uma Boa Criança E Suba A gente Vai ter Que Ir Né É Vamos Lá Né Galera Todo Mando Que Cai Aqui Acaba Com O Mesmo Destino Eu Vi Isso Se Repetir De Novo De Novo É Certo Eles Chegam Eles Partem Eles Morrem Criança Inquínua Sei lá Inquínua Sei lá Como fala Se você Deixar As Suínas Eles E o Esguri Que ia falar Que agora Que é o Rei Né Que Era como a Rainha Dos Monstros Né Tal Mataram Vocês Mataram Vocês Você Não Você Quer dizer Que eu Estou jogando Quer dizer Matar Eu Não Eu Estou Jogador Eu Estou Apenas Te Protegendo Entende Vá Para O Seu Quarto Ai Ai A gente Tem que Ir Né É Fazer O Que É É O Jogo Mesmo Né Não Tente Me Impedir Esse É O Seu Último Aviso Então Vamos Lá E Aqui Vamos Patrita Você Quer Assim Você Quer Sair Tanto Assim Você Exatamente Como Os Outros Só Prova Assim Misma Prova Para Mim Que É Fosse Sobrette Para Sobreviver Espere Por que Está Olhando Para Ser Desse Jeito Parece Que Você Viu Um Fantasma Você Sabe De Algo Que Eu Não Sabia Não Isso Seria Impossível E Assim A A Batalhar Com A Toriel E A Música A A A A A A A Poupar Poupar E Aqui Vai Para Batalha Filha Da Manga Tomando Dano Né Galera E Aqui A Filha Da Manga Né Vai Para Cá Aí Pronto Agora Deixa eu ir Para cá Ai Meseica Aí Boa E Pá Ah Meu Deus Estamos Andando Aqui Da Poxa Ai Média Ai Ah Tá Entendi Agora Tem que Comer docinho Aqui Né Que Tô Tomando Muito Dano Zinho Né Opa A Medis Ah São Muito Rui Mano São Muito Rui Opa Essa Parte Aqui É Meio Rui Né Tá Opa Opa Tá Tá Fazendo Ataque Ou Fuja Essa 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 Aqui É Um Pouco Difícil O que Você quer Provar Ipa Quase Tomava Um danozinho Ali Quase Quase Tomava Danozinho Vou Galera Ipa Amém Tô Meio Dando Ali Mas Ok Né Pare Ela Falou Ali Pare De Olhar Desse Jeito Ai Ai Volta Pra Trás Ai Ai Vé Tem Comer Um Cariduce Aqui Né Galera De Jeito Né Eu Não Posso Morrer Aqui Não é Três Pontinhos Galera Porque Não Falou Nada Pode Falar Vai Ficar Muito Triste Não Te Ataca Fica Assim Ó Minha Mota Até Aqui Tá Suando Né Galera Então A gente Tá Usando Com Indiferença Opa Eu sei Que Você Quer Ir Para Casa Mas Mas Por Favor Vá Para Cima Agora Eu Prometo Que Cuide Bem De Você Aqui Eu Sei Que Não Temos Muito Mais Podemos Ter Uma Boa Vida Aqui É Por Que Você Está Tornando Isso Tão Difícil Por Favor Vá Para Cima Para Cima Ah Patético Não É Eu Não Consigo Eu Não Consigo Salvar Se Que Uma Nenhuma Criança Única Quer dizer Não Eu Entendo Você Apenas Seria Infeliz Presa Aqui Embaixo As As São Repet Muito Repet Quando Você Se Acostuma Com Elas Não Seria Certo Você Crescer Em Lugar Como Esse Minha Expectativa Minha Solidão Meu Medo Por Você Minha Pequena Eu Os Deixarei De Lado Se Realmente Quiser Deixar As Ruínas Eu Não Te Impedirei Porém Quando For Embora Por Favor Não Volte Espero Que Adeus Minha Pequena E Aqui Vamos Embora E No Undertale Quando Você Vai Jogar Não Falando Só Que Já Vem Pacifisca Então Vamos Aqui Em Frente O Nome Eu Botei Por Falar A Verdade Rebotei Alex Wolf Né Aí A Florninha Aparecer Mais Ali E Aí Vou Passar Para Acá Né Galera Tá Né Aí Aparece Os Nomes Né Deitei Bio YouTube Fox O criador Do jogo Vou Falar a Verdade É É Galera Eu Vou Finalizar Por Aqui O jogo Para A Segunda Parte Do Jogo Né Que A Nessa Parte Aqui Da Porta É Que Está Trancado Não Dá Para Ver Nada Uma Câmera Escolhida No Brusto Tal Né É Galera Se você gostou Do vídeo Deixe Aquele Like Vai Ajudar Muito O Canal E Também Se inscreva No Canal E Ative Notificação E Também O jogo Está Na Descrição Só Se Baixar De Bo Para Você Joga Aí Você Vai Fazer Quantas Rotas Você Quer Fazer Tal E Muito Mais Né E Falou Galera Até O Próximo Vídeo E Fui Galeria